O Brasil tem partidos políticos demais, só legalizados são 32, fora os outros que estão aí em processo de criação e vêm por aí. Tem o tal de Partido Novo, tem o Partido da Mulher Brasileira, tem o Partido da Criação Imperial e tem até um tal de Partido Pirata do Brasil. Vá-se entender isso. Quinta-feira passada, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro da Rede Sustentabilidade, partido da ex-senadora Marina Silva, por falta de assinaturas suficientes conforme exige a legislação, a nossa Constituição. Na verdade, o único voto a favor da ministra, da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva foi do ministro Gilmar Mendes, que disse que num país que tem uma das mais avançadas legislações eleitorais como o nosso, que criou a urna eletrônica, criou a identificação biométrica para o eleitor, não é concebível que se dê aos cartórios a oportunidade de rejeitar assinaturas e não justificar de forma alguma. E isso obrigou a ex-senadora a se filiar no último dia ao PSB de Eduardo Campos para poder disputar as eleições do ano que vem. Na verdade, os partidos políticos estão atrás das verbas do fundo partidário, vultosas e com as quais enchem os seus cofres. E mesmo partidos que não têm nenhum deputado, nenhum senador do Congresso, têm direito às verbas do fundo de participação. E também eles querem aqueles preciosos minutos e até segundos da propaganda política no rádio e televisão e que permitem a elaboração daqueles escandalosos conchavos e conluios. Tem partido aí brigando por um segundo na propaganda política partidária no rádio e televisão. É difícil entender. O povo não aguenta mais falar de partidos políticos e da classe política em geral. Urge que venha aí a reforma política partidária para que muita gente que hoje dá razão ao cronista, humorista José Simão, o macaco Simão da Folha de São Paulo, mude de ideia. O José Simão andou dizendo aí, e usando a sigla de um dos mais novos partidos criados, não se sabe se é PROS ou PROS, que ela significa, na verdade, a filosofia, a ideologia da maioria dos partidos brasileiros. Sabem qual é? pros donos, pros filhos, pros netos e por aí vai. E até a semana que vem.